Olá pessoal, tudo bem com vocês? Historinha da turma da Mônica. Cebolinha em as doze badaladas dos sinos de Natal. Gente, olha que alegria que o Cebolinha tá ali enfeitando a sua árvore de Natal. Os sinos vão tocando e Papai Noel vem chegando. Pura alegria. E ele fica todo, todo. Ah, o Natal. Época de paz e amor entre os homens de boa vontade. É a ola em que as espelanças se renovam e ficam ali todo dançante enquanto arruma a árvore. Daí a mãe dele vem chegando ali com um chester super cheiroso e o Cebolinha cantando alto. E todos são envolvidos pelo mágico espírito de Natal. Uou, uou. E a mãe dele dá aquele sorriso. Ela coloca o chester em cima da mesa e fala Puxa, você está bem animado mesmo pra essa noite, hein, Cebolinha? Aí ele, é claro que estou, mamãe. Hoje é Natal, a noite mais bonita do ano. Quando as famílias se reunem pra agradecer e trocar votos de felicidade. É pura festa. Ai, gente, ele tá super feliz. Mas a mãe dele tá um pouco preocupada. Fica olhando o relógio. Por falar nisso, o seu pai já está atrasado com os presentes. Ah, mas nessa hora a campanha toca. Tchim, dom. Aí o Cebolinha, deve ser ele, deve ser o papai. Fica ali saltitante em direção à porta. Anjinho está contente. Ganhou uma alpinha nova. Plá no céu tocar. Um lindo aviãozinho. Ganhou o Cebolinha. E abre a porta. Gente, nessa hora, pof. Cebolinha levou um soco no meio da cara. E a da Mônica. Ganhou uns bons cascudos. Isso sim. Ela tá muito brava. E ele fica. Mônica, o que você tá fazendo aqui? Aí ela bota a mão na cintura. Você é quem devia me explicar. Onde está o meu coelhinho? Você pegou ele? Já apontando o dedo na cara do Cebolinha. Só que ele sai assim. É claro que não, sua boba. Muito me admila você pensar isso de mim. Estamos no Natal, não sabia? Aí ela, bom. E daí? O que tem isso a ver? Aí ela explica. É que no Natal as pessoas não obligam. Elas estão possuídas pelo espírito. Natalino. E sai assim todo, todo. Mas é só o Cebolinha falar isso. Que a Mônica. Ai meu Deus. Eu vi isso uma vez num filme. A gente tem que chamar um exorcista. E o Cebolinha não entende nada. E fala. Caído no chão no meio das bolinhas. Não é nada disso, Mônica. Não seja boba. O espírito Natalino. É este sentimento mágico. Que nos atinge dileto no colação. Olha a cara do Cebolinha. E a Mônica tá ali sem entender. E até que acha legal. Puxa, que bonito isso, Cebolinha. Ele é mesmo, não é? Aí ela, uma vez, eu tomei uma injeção na poupança. E doeu pra caramba. Aí o Cebolinha olha assim pra gente. Com um ponto de interrogação. Tipo, a Mônica não entendeu. Foi a nada. Porque olha como é que ela continua. Mas acho que se for no coração, tudo bem. Aí a campainha toca. Din, dom. Aí ele já sai. Olha, acho que é o meu pai que está chegando. Ele abre a porta. Feliz Natal. Plá todos. Cantarolando. E não é o pai dele. É o Cascão. Todo sujo. Tem até casca de banana na cabeça do Cascão. Tem uma caixa de lixo ali, gente. E o Cascão muito bravo. Só se for pra você um Feliz Natal. E bate a porta. Blam. A Mônica chega a tapar o nariz. Eca. Que fedor. Só podia ser você mesmo, Cascão. Aí ele. E eu estou assim por culpa daquele seu cachorro maluco. Ih, o cachorro ficou do lado de fora. Au, 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 au. Meu Deus, que confusão. A Mônica bota a mão na cintura e fica toda, toda. Ora, mas que absurdo. O que o Mônica tem a ver com isso? Aí o Cascão explica. Ele me perseguiu por todo o bairro até aqui. Tive que ficar me escondendo e acabei caindo em um monte de lixo. Gente, ele está fedendo muito mesmo. Mas a Mônica logo diz. O Mônica nunca faria uma coisa dessas. Aí o Cascão, pois ele fez. Foi só me ver dando nós na orelha do seu coelhinho que ele ficou louco. Ih, gente. O Cascão se entregou. Aí a Mônica. Quê? Aí o Cascão. Ups. Piseu na bola de novo, né? Ih, o Cebolinha não sabe pra onde olha. Você olha pra ali pros dois que vai ter briga. Ou pra porta que já tocou. Dindom. Campanha novamente. Calminha aí, Mônica. E o Cebolinha sai. Ai, meu Deus. Quem ser lá desta vez? Tomala que seja alguém pra acalmar os ânimos por aqui. Ih, não acalmou não. Porque a Magali aos prantos. Boa, boa. Cebolinha chega a revirar os olhos. Ai, dai-me forças. O que foi desta vez? Ai, ela toda desolada. A minha mãe não me deixou comer a ceia que ela preparou. Ai, o Cebolinha. Mas, Magali, a ceia só pode ser ouvida à meia-noite. Ai, ela. Legal. E a sua? Eu posso comer? Que pergunta, hein, Magali. Ele já logo diz. É claro que não. Não ouviu nada do que eu disse? Ih, a churadeira continuou. Boa. Ninguém gosta de mim. Ih, sai. E fica aquela confusão entre Mônica, Cascão e Magali ali chorando. A Mônica ali. Devolve agora o meu coelhinho. O Cascão do outro lado. Pra você me bater? Nunca. E a Magali. Boa, boa. E o Cebolinha olhando tudo assim, tipo, não é possível. Ele fica bem bravo. Cheeeega. Falem com isso, todos vocês. Nossa, Magali, Cascão e Mônica ficam com os olhos arregalados. E ele continuou o sermão. Vocês só sabem reclamar, brigar e cholar mingar. Será que não podem dar uma folga só hoje? É Natal, Calamba. E vocês sabem o que acontece na noite de Natal? É nesse momento em que todos dão as mãos para pedir um mundo melhor. É quando são renovadas as promessas de harmonia entre os povos. Gente, o Cebolinha todo animado. E a animação começa a contagiar a Mônica, o Cascão e a Magali. Porque ele continua. E a meia-noite, quando o sino de Natal dela, em suas doze badaladas, o espírito natalino entra em cada colação, purificando e transformando o sentimento de todas as pessoas. Ai, que lindo, Cebolinha. Ai, ele aproveita para puxar a orelha. E enquanto isso, a dentuça fica brigando por causa de um bicho de pano. O fedor lento do Cascão fica se atlacando com cães na lua. E a morta de fome da Magali só quer saber de comer. Ih! Os amigos não gostam, não. Espera aí. Quem é a dentuça? Ai, o Cebolinha. Adivinha. Se quiser, eu te dou um espelho de Natal. Ai, o Cascão. Que negócio é esse de me chamar de fedorento? E a Magali. Ei, ei. Eu também fui ofendida. E, gente, acabou o espírito natalino. Olha a confusão. Tome isso, seu troca-letras. Ai, o Cebolinha. Olá, sua golducha. E a Magali. Eu não sou morta de fome. Ai, o Cascão. Mas não fui eu que disse. Uma confusão tremenda. Ai, no meio da confusão, toca a campainha. Din-dom. Din-dom. Todo mundo ali para de bater um no outro. E a Mônica. Nossa! Que barulho lindo. Porque continua. Din-dom. Din-dom. Ah, não é a campainha. O Cebolinha fica. São os sinos de Natal. São os sinos de Natal. Ai, o Cascão. Já é Natal. Ai, a Magali. Que mágico. A Mônica chega a botar a mão no coração. Puxa. De repente, eu perdi a vontade de brigar. Ai, o Cebolinha explica. Eu falei. É o espírito de Natal no seu colação. Ai, o Cascão e a Magali já começam a se abraçar. Feliz Natal, Magali. Feliz Natal para todos. Ai, a Mônica começa. Dá cá um abraço. Ai, o Cebolinha. Não. Dá cá um você. E din-dom. Din-dom. Magali, Cascão de mãos dadas. Vamos todos cantar. Ei, que tal se fossemos ceiar agora? Só a Magali mesmo, né? Já querendo ceiar. Os quatro ali, felicíssimo. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Vivam os sinos de Natal. E a mãe do Cebolinha, ali. Cheia de pão de interrogação. Tá entendendo nada. E fala assim. De que sinos eles estão falando? Ainda nem é meia noite. Por falar nisso, o que aconteceu com o Cebola? Que ainda não chegou. Agora eu tô curiosa. Ai, gente. Bem que eu tinha acertado. Era sim a campainha. Olha lá o seu Cebola. Din-dom. 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 Ele não para de apertar a campainha. Enquanto a turminha fica lá dentro. Ei, escutem. Mais sinos. Viva. E o seu Cebola. Será que alguém pode me explicar por que não atendem a porta? Ai, seu Cebola. É porque eles estão todos maluquetes do Black Bag. Eles foram pegos pelo espírito natalino. E estão ali curtindo o Natal. E você vai ficar provavelmente aí do lado de fora. Até a mãe do Cebolinha perceber. Gente, que historinha linda, hein? E um Feliz Natal para todos vocês que assistem o canal Bonecos da Lua. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua.